Olá minha amiga de Hortano, olá minha amiga de Hortano, tudo bem com você? É um prazer estar na sua companhia, meu nome é professor Rodrigão, sou professor de História aqui do LJ Aulas e nós já nos conhecemos das outras videoaulas, vamos continuar com muita motivação o nosso estúdio aqui, História do Brasil. Agora período imperial, período imperial este que vai de 1822 até 1889, correto? Vamos fazer uma análise bem tranquila para que você entenda tudo sem dificuldade, correto? Sem correria, sem afobação, vamos lá. Seguinte, se a gente for pegar a análise desse quadro aqui que é interessantíssimo, correto? Perceba o seguinte, eu tenho uma festa aqui, ao centro eu vou ter o Dom Pedro I, retratando o que é a nossa independência, correto? E aqui o pessoal se abraçando, todos felizes, comemorando e aqui eu quero que você repare o seguinte, Pessoas de pés descalços, isso dá uma ideia de que? De uma adesão popular a esse novo país, a esse processo de independência, correto? Só que isso na prática não se efetiva, tá bom? Por que que não se efetiva? Não houveram muitas transformações, grandes transformações do período colonial para o período imperial. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Ó, a mão de obra o que? Escrava permaneceu, o povo tinha possibilidade de votar? Não votava, isso também não aconteceu no período imperial. Então assim, para o povo mesmo, né, para as pessoas de baixa renda, a independência não significou muita coisa não. Inclusive o Caio Prado Júnior, um dos grandes historiadores do nosso país, só o seguinte, que a independência foi um arranjo político, ou seja, uma vontade das elites junto com o Dom Pedro na época, e aí o que? Fizeram a independência sem uma grande participação popular. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise, né, bem tranquila, um resumão desse período. Vamos lá? Para que a gente consiga entender. Aqui, ó, eu vou ter, né, três fases do período imperial. De 1822 até 1831, chamar de quê? Primeiro reinado, tá? Com o tempo, nove anos. Depois, de 1831 até 1840, eu vou ter o quê? Período regencial, um dos períodos mais conturbados da nossa história, também durou nove anos. E de 1840 até 1889, eu vou ter o quê? Aí já vem o segundo reinado, tá? Engraçado o seguinte, gente, olha, 99, o outro aqui vai ser o quê? 49, tá? O que acontece? Existe uma relação com isso? Obviamente que não, tá? Mas se você tem dificuldade em memorizar datas, tá, Rodrigo? Data é importante? Olha aqui, se você consegue memorizar, ok. Agora, se você tem essa dificuldade, não precisa ficar preocupado com isso, não, tá? Tenta fazer essa inferência aí. Então, eu vou ter nove, nove e o último período o quê? 49 anos, tá bom? Vamos lá. Além dessa parte aqui, o que aconteceu mesmo durante esse período, tá bom? Olha aqui, é um resumão. Lutas internas, ou seja, vai fazer o seguinte. Imagina que hoje nós façamos a independência, tá? Imagina que o Brasil ainda era uma colônia. Hoje nós façamos a independência. Amanhã vai mudar muita coisa? Obviamente que não. Por quê? Vamos lá. As tropas, como o Brasil ainda era uma colônia, as tropas portuguesas estavam aqui, correto? Então, obviamente, vão haver o quê? Lutas para que nós consigamos o quê? Consolidar internamente a nossa independência. Então, essa história aqui, a independência do Brasil foi pacífica? Não foi tão pacífica assim, não, tá? O povo só não lutou, não buscou, só que o que acontece para efetivar mesmo, o Dom Pedro I suou bastante. Inclusive, no reconhecimento externo dessa independência. Já começo a falar o seguinte, que esse reconhecimento externo só se dá por interesse econômico. Não era uma questão assim de cortesia, né? Bem-vindo, Brasil. Não. O que eu vou ganhar com a sua independência? Se eu for ganhar alguma coisa, eu concedo, eu reconheço a sua independência. Se não, não tem interesse. Basicamente, foi isso. Interesse o quê? Econômico. Posteriormente, já consolidada a nossa independência, nós vamos ver o quê? Agora, nós precisamos ter uma lei para reger o país. E essa lei é o quê? É a Constituição. Só que, todavia, entretanto, nós vamos ter aqui, em 1823, a primeira Assembleia Nacional Constituinte, correto? Nesse sentido, o Dom Pedro, ele não concorda com a Constituição que estava sendo feita, né? E ele dissolve a Assembleia e, em 1824, o quê? Ele impõe, ele outorga uma Constituição. O que eu quero que você entenda é o seguinte, qual que foi a reação das oligarquias, das elites nesse período? Olhavam para o Dom Pedro, falavam assim, Ô, Dom Pedro, no início do nosso relacionamento, você não era tão autoritário assim, não. Eu achei que você era uma pessoa mais liberal, né? Exatamente. As pessoas achavam que porque o Dom Pedro fez a independência, ele seria um cara mais o quê? Liberal. E que a Constituição de 1823, conforme nós vamos ver, ela vai querer limitar demais o poder do rei e ele não concorda, tá bom? Então, ele dissolve e, a partir do momento que ele dissolve a Constituição e impõe uma, ele é taxado como o quê? Como autoritário, como agressivo. E a imagem dele começa a ficar o quê? Desgastada. Correto? Então, nós vamos ter também, em função da Constituição de 1924, a organização política e eleitoral. Ou seja, organização política seria uma organização administrativa, tá bom? Como é que o Brasil vai funcionar? E agora, também, a questão eleitoral. Quem é que pode votar? Quem é que pode se candidatar? É importante saber isso. Porque envolve o quê? A organização da nossa sociedade. Beleza? Por fim, aqui, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela é uma reação à Constituição de 1824. Confederação do Equador, um movimento republicano, lá no Nordeste, que visa a independência. E o que vai acontecer aqui? O Dom Pedro vai ter que suar de novo, vai ter que contratar mais pessoas, porque o Exército Brasileiro, nessa época, ainda era fragilizado, ainda estava em formação. E esse mesmo Exército, né, vai lá no final aqui, deixar de apoiar o Dom Pedro I, tá? Então, dentre vários fatores, né, a Confederação do Equador e o distanciamento do Exército vão levar o quê? A abdicação do Dom Pedro I, tá bom? Estou falando o seguinte, dentre vários fatores que nós vamos analisar, né? A última parte, o quê? A abdicação. Correto, senhores? Beleza. Antes da gente entrar na parte conceitual mesmo, vamos estudar o que é a nossa bandeira, tá? A bandeira do Pedro Imperial. É importante? Claro que é. Então, olha aqui. Nós vamos ter, de forma bem objetiva, senhores, né? Aqui eu tenho um ramo de café e aqui eu tenho um ramo de tabaco. Se vocês observarem, todos dando frutos. Para dar a ideia de quê? De prosperidade, tá bom? Prosperidade em qual campo? Em qual área? Hum? Agrícola, tá vendo? Aqui, a cruz ao centro, dando a ideia de uma questão religiosa, né? Aqui, as estrelas, a questão das províncias. A coroa, dando a ideia de quê? De uma monarquia. E aqui, essa esfera armilada, dando a ideia também militar um pouco para nós. Correto, senhores? Então, na junção aqui, nós vamos ter essa bandeira. Correto? Belezinha. Vamos lá. Aqui, como eu falei com vocês, vão haver lutas internas pela nossa independência. E aqui, eu vou ter luta onde? Na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Piauí, na província, se esplatina. Aí, o que acontece? Eu preciso memorizar esses nomes? Claro que eu preciso. E nós vamos memorizar, tá bom? Como assim, Rodrigo? Eu preciso ficar escrevendo, 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 escrevendo? Não! Vou resolver sua vida agora com o macete que eu fiz, tá bom? Olha aqui pra você. Pipa pro Marabá, nunca achei que fosse tão fácil aprender. Claro que é, né? Olha aqui. Piauí, Pará, província se esplatina, Mará de Maranhão e Bahia. Então, pipa pro Marabá resolve a nossa vida. Correto, senhores? Nessa luta interna, isso é muito mal estudado. Eu preciso que você tome cuidado com isso. Agora, o que vai acontecer? Já que conseguimos a muito custo, e custo financeiro mesmo, né? Porque, vale frisar o seguinte, pra lutar internamente, o Dom Pedro teve que contratar mercenários. Ele vai ter que pagar pra esses caras virem aqui lutar, tá bom? Aqui nós vamos ter o quê? Agora o reconhecimento externo da nossa independência. Então, vamos lá. Primeiro país a reconhecer vai ser quem? Os Estados Unidos. Obviamente, né? Por uma questão o quê? Doutrina moral. América para os americanos. Ou seja, o que que queria com isso os Estados Unidos? Diminuir a influência europeia na América. Agora, eram os Estados Unidos que queriam o quê? Ter alguma vantagem econômica aqui. Correto, senhores? Então, depois de dois anos, nossa independência foi em que ano mesmo? Em 1822, perfeito? E o quê? Esse reconhecimento dos Estados Unidos veio o quê? Em 1824. O próximo país vai ser Portugal, né? Pelo Tratado de Paz e Aliança. Esse tratado é interessante demais a gente analisar. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Portugal, ele não aceitou de cara a independência. Do Brasil, obviamente. Então, ele vai falar assim, eu acho que eu preciso de uma indenização. Eu acho que eu tô muito triste, né? Quero uma indenização de 2 milhões de libras. O que acontece? O Brasil, obviamente, não tinha esse dinheiro. Teve que recorrer a quem? A Inglaterra. Então, o Brasil já começou o país tendo que recorrer a empréstimos na Inglaterra. Já começou a dívida externa aqui. Correto? Ótimo. Outro ponto aqui interessante, agora em relação a esse tratado de paz e aliança. Portugal foi com medo que o Brasil conclamasse outras colônias de Portugal a proclamar a independência e talvez se unirem ao Brasil. Então, nesse tratado, o Brasil se comprometeu o quê? A não incentivar que outras colônias portuguesas também proclamassem a sua independência. E uma outra questão também, o quê? O Brasil concedeu ao Dom João VI o título honorário, honorífico de quê? De majestade, rei do Brasil. Tá bom? O que vai acontecer? É só um título mesmo para o Dom João não sair tão triste assim. Correto? Então, nesse contexto, finalizando só esse comentário aqui sobre esse tratado de paz e aliança, é o seguinte, imagine você aí, minha amiga de Hortana, minha amiga de Hortana, que você foi assaltado, correto? Aí o que acontece? Naturalmente você processaria o assaltante, correto? Só que no Brasil foi o contrário. Foi o assaltante que processou o assaltado. Como assim? Portugal, vamos dizer, tem várias aspas, apesar de que se efetivou, mas Portugal veio aqui e roubou o Brasil. O que acontece ao cobrar essa indenização é o ladrão que está processando quem foi roubado. E é isso que aconteceu aqui. Corretinho? Depois vem a Inglaterra reconhecendo a nossa independência. Inglaterra, por uma questão de bondade, senhores? Hã? Vamos deixar de ser inocente, né? Vamos deixar de ser inocente. Por quê? A Inglaterra, na questão da Revolução Industrial, a Inglaterra está buscando ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro. O que acontece é o Brasil, ó, aceita a sua independência, só que se você renovar os tratados de 1810, tá bom? O que é que se os tratados de 1810 firmados aonde? No Brasil, colônia ainda, né? Ou que? Os produtos ingleses entrariam com um preço mais baixo aqui no Brasil. E o que vai acontecer? O Brasil viu aquela situação e tudo, falou assim, não, eu concordo. Então, no ano de 1827, o Brasil reafirma esses tratados, correto? Então, a Inglaterra reconhece, aqui em 1826, reconhece. Só que no ano de 1827, o quê? O Brasil também assina, né? Reafirma esse tratado de 1810. E uma questão interessante. O Brasil se compromete até o ano de 1830, o quê? Acabar com o tráfico negreiro. Só que isso vai acontecer? Obviamente que não, tá bom? Então, passa o período do primeiro reinado, passa o período regencial e nada do Brasil se posicionar. O que acontece? A Inglaterra decreta lá no segundo reinado, o quê? O Bill Aberdeen, tá? O que é o Bill Aberdeen? Navios ingleses podem aprisionar, né? Em alto mar, navios portugueses que estivessem transportando escravos. Então, só pra que você entenda. O Brasil se comprometeu? Sim, no primeiro reinado. Só que isso só vai se efetivar com muita pressão. Inglesa é bom, né? Inglesa lá no segundo reinado. Ok, senhores? Vamos seguindo aqui? Não? Agora a questão que não quer calar. Isso é importante demais. Presta atenção aí. A pergunta é por que nós tivemos monarquia e não república? Essa é a questão, tá? E isso cai muito em prova, tá bom? Mas a resposta é muito simples. O seguinte, o que facilitou a nossa vida, né? A família real veio para o Brasil. Então, a vinda da família real começa a explicar isso. Por quê? Porque o Dom P estava aqui já. Então, às vezes ele chegava no Dom P e falou assim, Ô, Dom Dom, ô, toca aqui, Dom, né? Beleza. Ô, faz a independência para nós aí, moço, né? Ah, não, vocês querem a independência? Não, não, vai continuar a mesma coisa, né? Então, exatamente isso. Correto, senhores? Então, a resposta é, vinda da família real e o tipo da nossa independência. Ou seja, foi um arranjo, né? Como o Caio Prado Júnior falou. O quê? Só chegaram no Dom P e falou, Senhor Dom Pedro, só proclama a independência. Vai continuar a mesma coisa. Isso é importantíssimo. Então, a resposta é o quê? A vida da família real e o nosso processo de independência. Por isso, nós tivemos uma monarquia. Enquanto que lá nas colônias espanholas, o quê? Os caras foram proclamando a república logo. Beleza? Vamos lá. Já vimos, ó, as lutas internas pela independência. Pacificamos o Brasil. Já vimos o quê? O reconhecimento dessa independência. Agora, nós vamos precisar de fazer o quê? Uma constituição. Uma lei pra organizar o país como um todo. Beleza? Então, aqui, vocês já começam vendo José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de Andrada é chamado o quê? Patrono na independência. Por que ele tá aqui? A princípio, José Bonifácio de Andrada era um aliado, né? Quase um braço direito do Dom Pedro I. Só que a partir, né, da constituição de 1613, José Bonifácio de Andrada vai ser agora um opositor. Por quê? Porque essa constituição que se chama de constituição da mandioca, né? Ela queria o quê? Limitar o poder do rei. Só que, antes de começar a fazer essa constituição, lá no início da Assembleia Nacional Constituinte, o Dom Pedro fez o seguinte discurso, ó. Quero uma constituição que seja digna de mim e do Brasil, tá? Quando ele fala digna de mim, já dá a ideia o quê? Que ele quer manter o poder dele enquanto monarca, né? Porque ele vem de uma família que, obviamente, perpetuava esse controle. Então, ele quer essa constituição. Na prática, a primeira tentativa era de limitar o poder dele. Ele não vai aceitar, como eu já te falei. Então, por isso, o José Bonifácio de Andrada, que era um aliado, se torna um adversário dele. Correto? Então, por que chama de constituição da mandioca, né? Porque o projeto inicial é o seguinte. Para votar, você teria que ter uma certa quantidade de alqueires de terra. Isso fazia com que o quê? Por exemplo, comerciantes não pudessem votar. Porque a renda deles não era oriunda do campo. E sim do quê? De um comércio na cidade. Isso dificultava também. Ok? E aqui, o Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte, né? Manda prender e exilar os irmãos Andrada. Só que... Senhores, quando o Dom Pedro faz isso, já falei com vocês, a imagem dele ficou o quê? Muito arranhada. Muito arranhada. Isso, na frente, vai ser um fator que vai contribuir para a baixa adesão dessas elites em relação ao próprio Dom Pedro. Beleza? Vamos seguindo aqui? Então, como o Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte, ele teve que dar um jeito de fazer outra. Obviamente, não foi ele que escreveu. Ele contratou pessoas para fazer uma Constituição e ele outorgou. O que é outorgar mesmo? Impor. O Dom Pedro impôs uma nova Constituição. Agora, com a divisão de poderes diferenciada, vamos dizer assim, tá bom? Tem o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, tá bom? O que é o poder moderador mesmo? O que acontece? O poder moderador pode desfazer o que cada um dos outros poderes fez. Então, na prática, é o seguinte, ó. Eu tenho uma monarquia constitucional, né? Ou seja, o rei, ele governa de acordo com a lei, com a Constituição. Só que a Constituição dá amplos poderes para o rei. Então, na prática, nós vamos ter o quê? Na prática, nós vamos ter uma monarquia absolutista dentro do Brasil. Só que na teoria, que é onde vem cair na prova, né? Eu tenho uma monarquia o quê? Constitucionalista. Ou seja, o rei é limitado pela Constituição. Ok? E uma questão aqui interessante é que o poder moderador, ele não é uma criação do Dom Pedro. Ele copia isso lá da França e do Benjamin Constant. E o que vai acontecer, senhores? Ele aprimorou isso daqui, correto? E aqui nós vamos ter também uma coisa importante. Nobreza é diferente de aristocracia. O que nós vamos ter no Brasil é a questão seguinte. Os títulos, eles não eram perpétuos, correto? Então, eu tenho uma nobreza, eu tenho os títulos ali, mas eu não tenho uma aristocracia. Por quê? Na prática, os títulos não eram hereditários. Então, se eu conseguir o título de conde, isso não passa para o meu filho, correto? Isso é importante a gente frisar. Outra coisa, religião católica. O Brasil tem religião oficial, na época, hoje o país é laico. Mas vamos lá, na época, religião oficial católica. Perfeito, senhores? Então, nesse sentido, importante frisar. Havia liberdade de culto para outras religiões, sim ou não? Mais ou menos. Como assim? A pessoa podia viver sua fé, só que dentro da sua casa. Não podia externar a sua fé, se não fosse católica. Beleza, senhores? Outra coisa, o voto indireto e censitário, o voto baseado em renda. O que acontece? O quanto é? Nós vamos ver na sequência. Deu uma travada aqui, não é esse gravador na, 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 mas o que acontece? O voto censitário. O país, portanto, é dividido em províncias. Essas províncias não vão ter autonomia, porque vão estar controladas pelo rei. E o que vai acontecer? É o Dom Pedro, na verdade, o imperador, que vai escolher o presidente de cada província. Isso vai dar uma confusãozinha daqui a pouco, lá em Pernambuco. Tá bom? Lá na confederação do Equador vai ser um dos motivos. Por fim, nós vamos ter o conselho de estado. O conselho de estado é um consultivo. Anota pra nós aí. Órgão, o que, senhores? Consultivo. Ou seja, o Dom Pedro simplesmente consultava quando ele tinha dúvida de alguma coisa. Não era deliberativo. Eles não escolhiam nada. Eles só aconselhavam o imperador. Perfeito? Então, olha aqui. Na prática, como é que eu tenho essa organização administrativa do Brasil? Isso. Aqui eu vou ter o poder moderador. Seria, se não houvesse o poder moderador, seria o poder executivo. Só que na prática é o poder moderador. Depois, ligado aqui ao rei, eu vou ter o conselho de estado. Lembra o que eu falei? É o quê? Consultivo. Não é deliberativo. Beleza? Seguindo, eu vou ter o poder legislativo, que é importante a gente comentar sobre isso aqui. Eu vou ter a Câmara e eu vou ter o Senado. Qual é a diferença de um para o outro? O Senado era vitalício. Agora, presta atenção. Vitalício é diferente de quê? Ereditário. Beleza? Então, vitalício. A pessoa ficava no cargo até morrer. Agora, enquanto que o deputado, não. Ele cumpriu o mandato de quatro anos e saía. Ok? Depois tem o poder executivo e o poder judiciário. Correto? Então, essa aqui é a organização o quê? Administrativa do Brasil. Agora, vamos lá estudar a questão política. Eleitoral, melhor dizendo. O voto aqui, nós já sabemos que é o voto por renda. Voto censitário. Então, para que eu seja eleitor, eu preciso ganhar quanto? 100 mil reais. É, 100 mil reais. 100 mil reais anuais. Tá bom? Isso para ser o quê? Eleitor para votar. Agora, o que acontece? Escravo liberto podia votar aqui? Sim. Tá bom? Escravo liberto podia votar. Ele não podia ser deputado nem senador. Beleza? E uma questão aqui. Para ser deputado, precisa ganhar 400 mil reais anuais. E senador, o quê? 800 mil reais anuais. Beleza, senhores? O que acontece? Outra exigência aqui, né? Para ser senador, é ser obrigatoriamente católico. Tá bom? Então, fique atento aí. O escravo liberto vota? Vota aqui. Ele que vai escolher. Só que ele não pode chegar a se candidatar. E outra coisa, senador, além da renda, tem que ser obrigatoriamente católico. Ok, senhores? Importante, mas sempre cai em prova perguntando. A gente precisa dominar esses itens. Aí, vamos lá. Vamos chegando aqui na Confederação do Equador. Conforme eu já te falei lá no início da aula, a Confederação do Equador é, vamos dizer assim, uma reação à imposição da Constituição de 1824. Ok? Então, por que chama Confederação do Equador? Porque aconteceu no Nordeste, onde passa a linha do Equador. Ok? Por isso mesmo. Agora, o que acontece, senhores? Vamos analisar aqui a bandeira também da Confederação do Equador. Correto? Então, aqui ao centro tem a religiosidade, a cruz. As palavras independência. Então, você já pode anotar aí que a Confederação do Equador é movimento de cunho republicano. Ele é urbano e ele é republicano. Ou seja, ele quer proclamar a república. Ele está rompendo com o Brasil. Ok? Outra coisa. Aqui eu vou ter o ramo. Esse aqui é o ramo de açúcar. De cana. Não existe ramo de açúcar, professor. Muito obrigado. Então, aqui eu tenho o ramo da cana. E aqui eu tenho o ramo de quê? De algodão. Correto, senhores? Mostrando também a vocação agrícola. Importante a gente frisar isso, porque lá na bandeira imperial eu vou ter o quê? Um ramo de café e um ramo de tabaco. Aqui eu tenho a cana e aqui eu tenho o algodão. Aqui ao centro eu vou ter o quê? Essa mão espalmada com o olho no meio. Dando a ideia do quê? Da maçonaria. Correto, senhores? Então, eu tenho essa conjunção aí. O que acontece? O Dom Pedro começou a sofrer. Aqui mostrando Pernambuco, onde foi que aconteceu. Onde começou, na verdade, essa insatisfação. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com ela. Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, o Pará e o Piauí. Tá bom? Pará. Paraíba. Perdão. O que vai acontecer? O Dom Pedro começou a sofrer oposição. Antes mesmo da confederação do Equador. É importante frisar isso. Por quê? Vou ter jornais de oposição a ele. O tamoio que foi dos irmãos Andrade, isso sempre gosto de perguntar em prova. Se for uma questão difícil, vai cair perguntando jornais mesmo. Por isso eu faço questão de trabalhar com isso. Correto? Então vamos lá. Sente nela da liberdade do Cipriano Barata, que vai ser um dos organizadores da confederação do Equador. E aqui eu vou ter o Tifes, do Frei Caneca, que também vai estar junto com o Cipriano Barata. Correto? Então o Dom Pedro já começa a sofrer oposição dos próprios jornais aqui. E isso vai repercutir para o povo? Não. Porque boa parte do povo é o quê? Analfabeto. Só que quem comanda o Brasil nessa época são o quê? São as elites. E isso daqui é que começa a doer para o Dom Pedro. Então é o seguinte. A questão da confederação do Equador, além de uma reação à Constituição de 1824, é o seguinte. Eu vou ter o Francisco Paz Barreto, que era o presidente da província, escolhido pelo Dom Pedro. Só que teve uma insatisfação muito grande, porque as pessoas lá em Pernambuco não queriam. Queriam o quê? O Manuel de Carvalho, pai de Andrade. E o que vai acontecer? Lá em Pernambuco eles vão depois. Eles vão fazer com que o Francisco Paz Barreto renuncie. E o que vai acontecer? Vão querer que o Manuel de Carvalho assuma. Só que na prática o Dom Pedro I não vai aceitar isso, tá? Não aceita e manda que o Francisco Paz Barreto volte ao comando da província de Pernambuco. Isso gera uma insatisfação que já somada com a Constituição de 1824, forma o quê? Um processo de luta contra o imperador e a favor de quê? Da república. Correto? Então por conta disso desemboca onde? Na confederação do Equador. Então o movimento o quê? Emancipacionista. Pode anotar isso daí. Ou seja, vai buscar o quê? A república. Republicano, federalista e antilusitano. Por que antilusitano? Né? Esses casos entendiam o seguinte. Que como o Dom Pedro era português, ele poderia automaticamente voltar, né? A defender interesses da coroa portuguesa. Como de fato aconteceu ali na frente. Tá bom? Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Basicamente o Urbano e Popular, né? Defendiam o fim do tráfico negreiro. Correto, senhores? Então nesse sentido o quê? Nós vamos ter aqui o Cipriano Barata e aqui o Frei Caneca. Tá bom? O Frei Caneca vai ser morto. Vai ser executado. A princípio ele seria enforcado. Só que assim, né? Quem na época com uma religiosidade era muito forte, ninguém queria enforcar o Frei Caneca. Ele foi morto o quê? A tiros. Como assim? Ele foi executado. O pelotão lá, só uma arma tinha a bala mesmo e os outros só tinham pólvora. Ninguém sabe quem matou ele. Correto? Então nesse sentido o movimento ele chegou a de fato proclamar a república, ok? Só que ele não tinha uma coesão. E o governo brasileiro conseguiu, o Dom Pedro I, conseguiu o quê? Reprimir esse movimento. Como? Aí que tá a questão aqui, ó. O Thomas Cochrane, ele comandou uma esquadra naval. Se é esquadra, eu sei que é naval, tá bom? Eu só vou dar uma conferência se eu vou ter esquadra de aviões. Mas enfim, ele comanda uma esquadra naval. E aí o que vai acontecer? Ele vai atacar o Nordeste pelo mar, enquanto eu vou ter o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva atacando via terrestre. Tá bom? Esse Thomas aqui, o que vai acontecer? Ele é um mercenário. Por que eu faço questão de frisar que ele é um mercenário? Porque perceba o seguinte, o Brasil está aqui se endividando constantemente. É revolta em cima de revolta. É indenização pra Portugal. Uma coisa que eu esqueci de comentar, importantíssimo. Quando o Dom Pedro I, ele assina o Estratégio 1610, ele praticamente acabou com a indústria nacional, porque os produtos ingleses, obviamente, na época eles eram melhor acabados, mais bem feitos, melhor dizendo, do que os produtos nacionais. Então a indústria nacional praticamente o quê? Foi pro espaço. Então a nossa balança comercial o quê? Ficou muito desfavorável. O Brasil gastava mais do que vendia. E por isso que eu estou fazendo o tempo inteiro o quê? Mercenário. Mercenário. Por quê? O gasto está só que aumenta. Se o gasto está aumentando, o gasto, não o gasto. Se o gasto está aumentando, o que vai acontecer? O custo de vida começa a ficar mais alto. Se o custo de vida começa a ficar mais alto, quem começa a ficar insatisfeito? A população mais pobre. E isso vai dificultar a vida. A figura do Dom Pedro continua sendo desgastada, desgaste em cima de desgaste. E aí o que vai acontecer? Vai acabar abdicando daqui a pouquinho, que é a nossa sequência. Então fechando aqui, a Confederação do Equador não conseguiu de fato se perpetuar no poder, não conseguiu permanecer. E aqui vai acontecer o quê? Nós vamos ter na sequência a abdicação do Dom Pedro, que é uma série de fatores. Vamos lá então? Seguinte, perca da província Cisplatina. Quem conseguiu anexar a Cisplatina foi quem mesmo? Dom João VI, tá bom? O que vai acontecer? O Brasil e a Argentina começaram a brigar por esse lugar. Lá no sul do país. E o que vai acontecer? A Inglaterra intermediou isso daí. Não ficou nem para o Brasil, nem para a Argentina. Houve o quê? A proclamação da independência e surge o Uruguai. Só que quando o Dom Pedro perde a província Cisplatina, o que vai acontecer? Primeiro o exército fica insatisfeito, porque dentro do próprio exército vão haver... Os cargos de maior comando são comandados por quem? Cargo de maior comando, comandados é ótimo. Mas os cargos de maior prestígio, vamos dizer assim, eram comandados por portugueses. Isso estava incomodando o exército brasileiro. Porque como é que eu coloco um estrangeiro para comandar um exército do meu país? Além disso, perdeu a guerra para... Perdeu a província Cisplatina, correto? Isso vai acarretar o quê? Desculpa, viu? Isso vai acarretar o quê? Está travando aqui, é falta de água. Vamos de novo. A perca da província Cisplatina vai gerar insatisfação no exército. Por quê? Dois motivos. Primeiro deles, que haviam portugueses controlando postos de alta patente no exército brasileiro. Isso gerava insatisfação. Segunda questão, gerou o quê? Um alto custo com essa batalha que o Brasil perdeu. Então o exército começa a se afastar do imperador em função do quê? A perca da província Cisplatina. Outra coisa, vou ter uma baixa arrecadação de impostos. Isso aqui não é novidade porque eu já te expliquei. Quando o Pedro assinou os tratados de 1810, reafirmando na verdade, e além disso, contratando exércitos, mercenários, pessoas para vir lutar aqui de fora, o custo disso é muito alto. Então os impostos estavam só diminuindo devido ao quê? O Brasil não estava conseguindo manter a arrecadação. Além disso, falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tinha falido uma vez quando a Família Real sai. Agora vai falir de novo porque, obviamente, não estava tendo recurso para pôr ali. Morte do Dom João VI. Esse é um fator, gente, que vai desencadear, vamos dizer assim, um receio em relação ao Dom Pedro I. Por quê? Quando o Dom João VI morre, o herdeiro natural seria o Dom Pedro I, que lá em Portugal é chamado de Dom Pedro IV, tá bom? Mas afins de história do Brasil, o Dom Pedro I. E o Dom Pedro vai começar a se envolver nessas questões da sucessão do trono português. Ele abdica do trono português, isso é fato, tá? Porque ele estava no Brasil. Só que acontece o seguinte, ele abdicou para quem? Para a filha dele, Maria da Glória. Maria da Glória, na época, era criança também. Quem ficou lá é o Dom Miguel, o irmão dele. O que vai acontecer? O Dom Miguel dá um golpe, tira o poder da filha do Dom Pedro I, e o Dom Pedro começa a gastar dinheiro do Brasil com a luta interna contra o irmão dele lá em Portugal. Isso gerou um medo aqui no Brasil porque é o seguinte, as pessoas... Ficaram pensando o seguinte, já pensou? O Dom Pedro se torna rei de Portugal? Será que nós vamos voltar a ser colônio de Portugal novamente? Isso não pode acontecer. Correto, senhores? Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Gera insatisfação, gera medo. E as pessoas começam também, as elites começam a se afastar. Como o Dom Pedro estava com essa questão toda, piorou ainda. Porque teve o assassinato do jornalista Líbero Badaró. O Líbero Badaró era uma pessoa que fazia oposição direta, através do seu jornal, ao Dom Pedro I. E se a situação dele já não estava bonita, o exército se afastando dele. Os impostos cada vez mais difíceis. A situação econômica no Brasil, insustentável. O que vai acontecer, o Dom Pedro resolve fazer um passeio. O Dom Pedro resolve vir para Minas. Eu falo de Minas Gerais, eu sei qual estado da confederação, da federação você está. Mas o Dom Pedro resolve vir para Minas Gerais, respirar um ar puro, das montanhas, aquela coisa. Os mineiros são muito acolhedores, só que não. O Dom Pedro é muito mal recepcionado aqui em Minas Gerais e ele volta para o Rio de Janeiro. Aí, as pessoas que são ligadas a ir lá, os portugueses, vão tentar fazer uma festa para dar uma animada para ele. Em um dos dias de festa, aconteceu isso aqui. A noite das garrafadas, no dia 13 de março de 1831. O que acontece? Eu vou ter os pés de cabra, os cabras, que são os brasileiros, contra os pés de chumbo, que são os portugueses. Os brasileiros vão lá para acabar com a festa. Falaram assim, Dom Pedro, já não dá para você ficar aqui mais. Dá licença, nós não queremos você aqui. E o Dom Pedro foi perdendo esse apoio de forma geral. O que vai acontecer? Ele vai o que? Abdicar do trono em favor do seu filho. E que na época só tinha o que? Cinco anos. Por conta disso, nós vamos iniciar o período regencial. Só que eu vou fazer um intervalo aqui, o vídeo. Já está ficando extenso. Próxima aula, a gente pega aqui o período regencial. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo de Jortano. Minha amiga de Jortano. Espero que você tenha aprendido. Depois que a gente terminar o período regencial também, me vem fazendo uma bateria de questões. Correto? Então, valeu, Jortano. Valeu, Jortano. Até a próxima. Tchau!